Questão de número 1, DPEM, Especialista em Assistência Penitenciária, CESP 2015. Tendo em vista que o Estado desempenha três funções básicas, administrar, legislar e julgar, julgue o item seguinte relativo à função administrativa do Estado e aos atos administrativos. Então, a questão está baseando em funções típicas do Estado. Quais são as funções típicas do Estado? Administrar, legislar e julgar. A função administrativa ou executiva é exercida privativamente pelo Poder Executivo. Gente, o item está errado. Todo mundo que estuda para concurso público há mais tempo, todo mundo que já passou pelo básico do direito constitucional, sabe que realmente existem, classicamente, três funções típicas para o Estado. A função de legislar, a função de administrar, executar os serviços públicos e a função de julgar. Mas, a função típica é exercida exclusivamente por um determinado poder? Não. Os poderes possuem funções típicas, mas também funções atípicas. Então, exemplo. As funções típicas do poder legislativo. Legislar, fiscalizar. Funções típicas. As funções atípicas. Ora, administrar e julgar. Exemplo. Quando o Senado faz o seu concurso público, é uma função atípica administrativa. Quando o Senado julga o Presidente da República por crime de responsabilidade, é uma função atípica julgadora. Então, eu posso afirmar que a função típica de legislar e fiscalizar é só do poder legislativo? Não. O mesmo vale para o Executivo. Ok. A função típica do Executivo é administrar, executar aqueles principais e mais diretos serviços públicos à população. Mas o Poder Executivo também possui funções atípicas. A função atípica de legislar um decreto, uma norma feita pelo Executivo. A função atípica de julgar. Você tomou uma multa. Você não pode recorrer da multa. Eu não vou ter um julgamento interno no Executivo com relação ao seu recurso de multa. Então, percebam que o Executivo tem a função típica de administrar, mas possui também funções atípicas. E o mesmo vai acontecer com o Poder Judiciário. Eu já tinha citado o Legislativo. O Judiciário tem a função típica de julgar no sentido de exercer a jurisdição. Aplicar o ordenamento jurídico à lei ao caso concreto para resolver os conflitos que foram levados ao seu conhecimento. É a função jurisdicional do Poder Judiciário. Julgar no sentido de exercer a jurisdição. Mas, espera aí. O Poder Judiciário também exerce funções atípicas? Sim. Um concurso para um tribunal. Função atípica administrativa. Ah, o Judiciário também legisla, também elabora uma norma enquanto função atípica? Sim. Exemplo. Todo tribunal tem o seu regimento interno. Todo tribunal não elabora o seu regimento interno? Não elabora uma resolução que é uma norma? Então, percebam que o Judiciário também exerce a função atípica normativa, atípica legislativa, quando edita a resolução que corresponde ao seu respectivo regimento interno. Então, tem como eu marcar o item aqui, gente? Como sendo um item certo? Claro que não. A função administrativa ou executiva é exercida privativamente pelo Poder Executivo? Não. Os outros poderes também exercem. Exercem, né? Não de forma atípica, mas de forma atípica. Tranquilo? Ó, é uma questão introdutória do direito constitucional isso. Quem já acompanhou minhas aulas aí no YouTube, sabe que eu explico isso lá no artigo 2º da CF88, lá em Princípios Fundamentais, quando a gente fala da separação dos poderes. São poderes independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E aí eu tenho funções típicas e atípicas para cada um dos poderes existentes.